Na 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 Se você for embora vou fingir não ver Vou fazer de conta que dá pra esquecer Todos os momentos, todos os nossos sonhos Baby não me dá Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo te provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tentou dizer e eu não quis ouvir A verdade é que me ilude Só pensava em ficar do seu lado Você se lembra Quis fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você se lembra Você se lembra Quis fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado Eu sei Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Uh, baby, baby, nada Faz esquecer da nossa história Faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória É lembrar É só o que resta fazer Os carinhos, loucuras que fiz por você Os momentos de tanto prazer Sem pensar Mudei minha vida a você Entreguei ao calor da paixão E te amei Sem ter medo de chorar, sofrer De repente você se afastou Não soube nem o que pensar De repente o sonho acabou E tudo ficou tão no ar Ai, adoro Saudade do seu amor Procuro o que restou Onde é que você está Oh, 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 oh Saudade do seu amor O beijo do teu calor Preciso te encontrar Não vai dar Não vai dar Não pede pra te esquecer O que eu sinto aqui dentro Não dá pra esconder Eu não durmo bem Sobre você Não entendo Como é que eu fui te perder Como é que eu fui te perder Se sempre te amei Foi sua e toda vez Fiz de tudo pra te entender De repente você se afastou Não soube nem o que pensar De repente o sonho acabou E tudo ficou tão no ar Ai, adoro Saudade do seu amor Procuro o que restou Onde é que você está Oh, 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 oh Saudade do seu amor O beijo do teu calor Preciso te encontrar Oh, 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 oh Saudade do seu amor Procuro o que restou Onde é que você está Oh, 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 oh Saudade do seu amor O beijo do teu calor Preciso te encontrar Oh, 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 oh Saudade do seu amor Procuro o que restou Onde é que você está Ah, 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 ah Oh, 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 oh Saudade do seu amor O beijo do seu amor Oh, 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 oh Ah, 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 yeah Por que você não vem ficar comigo Porque você não vem ficar Quando chega a noite eu fico triste Pois você não está por aqui Invade a saudade Ai, que vontade De fazer de novo Olhos nos olhos Olhos nos olhos Olhos nos olhos Boca na boca Boca na boca Que coisa louca A gente rola A gente rolar outra vez A gente rolar outra vez Baby, me chama Baby, me chama E leva pra cama E diz que me ama Pelo menos uma vez Por que você não vem ficar comigo Por que você não vem ficar comigo Eu sou louca por você Por que você não vem ficar comigo Me alivia essa mania de você Faça o que quiser fazer Diga o que quiser dizer Só não diga que eu não tô afim Faz o que eu quero Lata meu desejo De ficar com você Olhos nos olhos Boca na boca Que coisa louca A gente rolar outra vez Baby, me chama E leva pra cama Diz que me ama Pelo menos uma vez Por que você não vem ficar comigo Baby, eu sou louca por você Por que você não vem ficar comigo Me alivia essa mania de você Por que você não vem ficar comigo Por que você não vem ficar comigo Me alivia essa mania de você Por que você não vem ficar comigo Quando eu te quis A nossa vida Eu vou seguir o meu coração Agora é tarde pra voltar Eu vou seguir o meu coração Por onde o vento Por onde o vento me levar É sempre assim A vida A vida sempre dá voltas Mudei por você Mudei por você Talvez o fim Agora é tarde pra voltar Agora é tarde pra voltar Eu vou seguir o meu coração Agora é tarde pra voltar Agora é tarde pra voltar Agora é tarde pra voltar Eu vou seguir o meu coração Por onde o vento Por onde o vento me levar Ah, eu vou pegar Oh, 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 oh eh Música Hum, oh, yeah, yeah, oh, oh Hum, oh, ah Esse seu jeito bom que bem me faz Me abraça, me arranha, me beija que eu quero mais Faz o jogo do coração Por isso essa amizade já virou paixão Se você quiser me ver, pode vir me procurar Você sabe onde vivo, você tem o seu lugar Não demora pra me dizer o que vai querer de mim Pois quero tudo com você E eu, vem me dizer se eu posso viver Esperando um beijo seu Vem me dizer se eu posso ficar Vou se ficar esperando pra te amar Me acostumei a ver você chegar Com esse sorriso, com esse olhar Dizendo coisas que quem ama diz É por isso que eu te quero Porque eu já te quis Se você quiser me ver, pode vir me procurar Você sabe onde eu fico, você tem o seu lugar Não demora pra me dizer o que vai querer de mim Pois quero tudo com você Vem me dizer se eu posso viver Esperando um beijo seu Vem me dizer se eu posso ficar Vem me dizer se eu posso viver Esperando um beijo seu Vem me dizer se eu posso ficar Esperando um beijo seu Esperando um beijo seu Vem me dizer se eu posso ficar Esperando pra te amar Vem me dizer se eu posso ficar Vem me dizer se eu posso ficar Vem me dizer se eu posso viver Esperando um beijo seu Para de brincar com meu coração Eu não sou brinquedo, não Para de brincar com meu coração Eu não sou brinquedo, não Eu não sou brinquedo, não Pra você me usar até me quebrar Depois me largar de mão Você não sabe o que você fez Com meu coração Brincou comigo, me deixou outra vez Sem explicação Você diz pra mim Que tá muito afim E me pede pra te encontrar Mas é sempre assim E na hora dá Você vem e diz que não vai dar Para de brincar Para de brincar com meu coração Eu não sou brinquedo, não Pra você me usar até me quebrar Depois me largar de mão Eu não tô nessa mais de esperar Tomei a decisão Tomei a decisão Qualquer lugar que você for passar Vou na contramão Você diz pra mim Você diz pra mim Que tá muito afim E me pede pra te encontrar Mas é sempre assim E na hora dá Você vem e diz que não vai dar Para de brincar com meu coração Eu não sou brinquedo, não Pra você me usar até me quebrar Depois me largar Depois me largar de mão Para de brincar com meu coração Para de brincar, não sou brinquedo, não Para de brincar com meu coração Para de brincar, não sou brinquedo, não 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 Você me envolve até me quebrar Depois me largar de mão Para de brincar com meu coração Eu sei que dá Voltar ao passado Pra te buscar Ter de volta seu sorriso Já não sei se dá Se ainda vai rolar Ou não A primeira vez não passa Não parece ter um fim Esse sonho E eu vou ser de novo aqui Às vezes eu sei Recomeçar Não é difícil É preciso se querer Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois Podemos mudar tudo isso Vem tentar Mais uma vez Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Eu sei Eu sei que dá Vem tentar Vem tentar Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Às vezes eu sei que dá Recomeçar Recomeçar Não é difícil Não é difícil É preciso se querer Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois Podemos mudar tudo isso Vem tentar Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Eu sei que dá Pra tentar Recomeçar Recomeçar Recepção O problema é que eu só sei te amar E te vejo em qualquer lugar Eu te amo e tenho só você no coração O problema é que eu só sei te amar E queria te poder provar Eu te amo e não posso esquecer essa paixão Não sei se é um sonho ou realidade Mistura de ciúme, amor e saudade Essa vontade louca não me deixa em paz Não consigo dizer que não te quero mais E daí se você some e pensa que me engana E daí que você finge quando diz que me ama Eu prefiro você aqui perto de mim Do que passar os dias em seguida O problema é que eu só sei te amar E te vejo em qualquer lugar Eu te amo e tenho só você no coração O problema é que eu só sei te amar E queria te poder provar Eu te amo e não posso esquecer essa paixão Não sei se é mentira ou verdade Só sei que te procuro E vou pela cidade Te vejo em cada esquina e em cada arranha-céu Te vejo em cada noite e em cada estrela do céu Quem sabe um dia eu possa te dizer Que foi um sonho lindo e deu pra te esquecer Mas hoje eu não consigo Preciso desse amor Preciso de você Seja como for Que foi um sonho lindo e deu pra te esquecer Que foi um sonho lindo e deu pra te esquecer Que foi um sonho lindo e deu pra te esquecer Que foi um sonho lindo e deu pra te esquecer Que foi um sonho lindo e deu pra te esquecer O problema é que eu só sei te amar E te vejo em qualquer lugar Eu te amo e tenho só você no coração O problema é que eu só sei te amar E queria te poder provar Eu te amo e não posso esquecer essa paixão O problema é que eu só sei te amar E te vejo em qualquer lugar Eu te amo e tenho só você no coração O problema é que eu só sei te amar Não dá pra ser feliz sem ter você Vem meu amor, quero te ter Não dá pra ser feliz sem ter você Vem meu amor, quero te ter Eu nunca vou te esquecer Eu vou sempre lembrar você Quando a chuva cair O som da sua voz Fica forte quando eu fico só Por que eu só sei te amar Porque eu só sei te amar Não dá pra ser feliz sem ter você Vem meu amor, quero te ter Não dá pra ser feliz sem ter você Vem meu amor, quero te ter Eu fico a te esperar Eu te vejo em todo lugar Vem se volta pra mim Tô com saudade de te abraçar Tô com saudade de te beijar Ainda estou afim Tô com saudade de te abenço 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 Quero te ver Nada pra ser feliz Sentei você, bem meu Vem que eu te amo Vem que eu te adoro Vem que eu só quero esse amor pra mim Vem que eu te amo Vem que eu te adoro Ninguém pode te amar tanto assim Gosto muito de você Faz um tempo que eu quero te contar Hoje ouvi alguém dizer Que te viu chorando, baby Que aquele amor não te quer mais Não te quer mais Então esquece, vem ser feliz também Como eu te quero ninguém mais Vem que eu te amo Vem que eu te adoro Vem que eu só quero esse amor pra mim Vem que eu te amo Vem que eu te adoro Vem que eu te amo Canto assim Se alguém te fez sofrer É hora de saber Que existe um coração batendo por você Vem que eu te adoro Nada de ficar Ninguém mais Ninguém mais Vem que eu te amo Vem que eu te amo Vem que eu te amo Vem que eu te adoro Vem que eu te adoro Ninguém pode te amar tanto assim Vem que eu te amo, vem que eu te adoro Vem que eu só quero esse amor pra mim Vem que eu te amo, vem que eu te adoro Ninguém pode te amar tanto assim Vem que eu te amo, vem que eu te adoro Eu te esperava quase todo dia Você passava só que não me via E se notava, disfarçava um olhar para o céu ou para o mar É estranho esse meu sentimento Sonhar você em quase todo momento Só não vou ficar na minha esperando cair lá de cima Não me interessa o que vão dizer Podem pensar, mas nunca vão saber O que vale é a nossa verdade Voar direto pra felicidade Se tenho você do meu lado Não quero saber de mais nada É estranho esse meu sentimento Sonhar você em quase todo momento Só não vou ficar na minha esperando cair lá de cima Não me interessa Não me interessa o que vão dizer Podem pensar, mas nunca vão saber O que vale é a nossa verdade Voar direto pra felicidade Se tenho você do meu lado Não quero saber de mais nada Se tenho você do meu lado Não quero saber de mais nada Na 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 Se tenho você do meu lado O sol ilumina seu rosto Tão perto assim Mas você nem me viu Parece feliz quando sai com os amigos E diz É melhor assim Talvez esqueceu que o olhar Diz as coisas que às vezes Não queremos dizer Será que mentiu pra mim Ou já me esquecer Ou já me esquecer Você vai ver Você vai ver Posso ser sua, posso ser sua Vai perceber o quanto eu amo você Passei muito tempo Revendo os filmes De livros que lembravam você Andando sozinho E perdida E perdida tentando Você vai ver Você vai ver Você vai ver Posso ser sua, posso ser sua Você vai ver Vai perceber o quanto eu amo você É mesmo assim É mesmo assim Você vai ver Você vai ver Você vai ver Posso ser sua, posso ser sua Vai perceber o quanto eu amo você Você vai ver Você vai ver Posso ser sua, posso ser sua Vai perceber o quanto eu amo você O sol ilumina seu rosto tão perto assim Mas você nem me vê Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Por toda a vida Tentei achar alguém assim Eu não sabia Que estava tão perto de mim Seu olhar encantou o meu Seu jeito de falar me empreendeu E agora eu sei que eu não vou te esquecer Meu amor é seu Meu calor é seu Você me conquistou Tchururururu O meu beijo é seu Meu coração é seu Não dá mais pra esconder Fazer o quê? Vou esperar por você De olhos fechados Suave eu digo seu nome Suave eu digo seu nome Seu nome Abro os meus braços Eu sonho com você Eu sonho com você Eu sonho com você aqui Você me conquistou Você me conquistou Tchururururu Assim que eu te conheço Assim que eu te conheci Meu coração é seu Meu coração é seu Meu coração é seu Não dá mais pra esconder Fazer o quê? Esperar por você Esperar por você Esperar por você Até você Eu não posso ver Tanto tempo o mundo me invade Quer me levar alguém Que eu não posso perder Eu posso ver Tanto tempo o mundo me engana E sei que me ama alguém Que não quer me enganar Fico mais que ninguém Procurando viver Vivo mais que ninguém Pra lhe fazer feliz Fico mais que ninguém Procurando viver Vivo mais que ninguém Pra lhe fazer feliz Eu posso ver Tanto tempo o mundo me invade Quer me levar alguém Que eu não posso perder Eu posso ver Tanto tempo o mundo me engana E sei que me ama alguém Que não quer me enganar Fico mais que ninguém Procurando viver Vivo mais que ninguém Procurando viver Vivo mais que ninguém Procurando viver Vivo mais que ninguém Pra lhe fazer feliz Feliz Vivo mais que ninguém Vivo mais que ninguém Vivo mais que ninguém Pra lhe fazer feliz Vivo mais que ninguém Procurando viver 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 Eu nunca quis ninguém tão forte assim É lindo, vai mais fundo e além Um sonho desce num raio de lua Me beija na boca Meu coração tá flutuando no céu Eu não vou me controlar Você me faz sentir feliz Te amo assim Um sol nasceu dentro de mim E nunca vai nunca ter fim A vida não é conto de fadas, não Eu sei arriscado amar assim E no amor é tudo ou nada Eu sei, mas eu te quero, 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 quero Você me faz sentir feliz Te amo assim Um sol nasceu dentro de mim Que nunca vai nunca ter fim Você me faz sentir feliz Te amo assim Um sol nasceu dentro de mim E nunca vai nunca ter fim Você me faz sentir feliz Te amo assim Um sol nasceu dentro de mim E nunca vai nunca ter fim E nunca vai nunca ter fim Se a gente se encontrar por aí Não pense que eu não tô legal Na real eu não te esqueci Mas é melhor assim, não faz mal Cansei de esperar por você Tentei te entender, mas não deu Chega de fazer por fazer Para de falar que fui eu O culpado desse amor Para de falar que fui eu O errado, por favor E agora eu sou mais eu Eu nem sei de você Se já me esqueceu Onde anda, cadê? E o que aconteceu? Não entendo porquê Ninguém de nós perdeu Eu deixo o tempo dizer Parece que foi ontem que a gente se encontrou Um beijo, um telefone, foi assim que começou E foram tantas coisas, mil histórias pra contar O amor tem sempre o tempo certo pra chegar Mas o destino quis brincar com o coração Separou nós dois e deixou a solidão Se a gente se encontrar por aí Não pense que eu não tô legal Na real eu não te esqueci Mas é melhor assim, não faz mal Não sei de esperar por você Tentei te entender, mas não deu Chega de fazer por fazer Para de falar que fui eu O culpado desse amor Para de falar que fui eu O errado, por favor E agora eu sou mais eu Eu nem sei de você Se já me esqueceu Onde anda, cadê? E o que aconteceu? Eu não entendo porquê Ninguém de nós perdeu Não entendo porquê Ninguém de nós perdeu Não deixo o tempo dizer Que agora eu sou mais eu Eu nem sei de você Se já me esqueceu Onde anda, cadê? E o que aconteceu? Não entendo porquê Ninguém de nós perdeu Rua de cristal Sonho perigoso de viver Eu fiz uma canção De todo coração Pra ter você Será que vai, não vai? Será que eu chego ou saio por aí? Se eu der o meu amor E não receber nada em troca Levo na maior É bom desejar Se vai ou não me beijar Fico todo dia, a noite inteira Querendo ser o seu par Dragão de papel Boa sorte, vem nos guiar Vamos ter prazer Vamos nos conhecer Vendo o que dá Será que vai, não vai? Será que vai, não vai? Será que eu chego ou saio por aí? Se eu der o meu amor E não receber nada em troca Levo na maior É bom desejar Se vai ou não me beijar Fico todo dia, a noite inteira Querendo ser o seu par Levo na maior É bom desejar Se vai ou não me beijar Fico todo dia, a noite inteira Querendo ser o seu par Desperto por um bom dia Mas me falta mais que companhia Não, qualquer amor eu digo Quero você Desperto por um bom dia Mas me falta mais que companhia Não, qualquer amor eu digo Quero você Levo na maior É bom desejar Se vai ou não me beijar Fico todo dia, a noite inteira Querendo ser o seu par Levo na maior É bom desejar Se vai ou não me beijar Fico todo dia, a noite inteira Querendo ser o seu par Levo na maior É bom desejar Se vai ou não me beijar Fico todo dia, a noite inteira Querendo ser o seu par Levo na maior É bom desejar Se vai ou não me beijar Fico todo dia, a noite inteira Fico todo dia, a noite inteira Fico todo dia, a noite inteira Sempre que eu pergunto por você Os amigos dizem que está bem Tento saber mas me convencer Será que se eu chamar você não vem? O telefone toca e eu atendo Do outro lado eu sinto que é você Ninguém responde Ninguém responde Toda vez Toda vez que eu penso em você Alguma Uma coisa diz que não dá não Uma coisa diz que não dá não Falo o que é que eu tenho que fazer Pra conquistar Pra conquistar de vez seu coração O telefone toca e eu atendo Do outro lado eu sinto que é você Ninguém responde Ninguém responde Meu Deus eu não te entendo Será que você quer me enlouquecer? Quero ter você aqui Chega de conversa Chega de conversa Quero ter você aqui O resto não interessa Quero ter você aqui Me chama que eu tô indo até aí O telefone toca e eu atendo Do outro lado eu sinto que é você Ninguém responde Ninguém responde Meu Deus eu não te entendo Será que você quer me enlouquecer? Quero ter você aqui Quero ter você aqui Chega de conversa Quero ter você aqui O resto não interessa Quero ter você aqui Chama que eu tô indo até aí Quero ter você aqui Quero ter você aqui Quero ter você aqui Chega de conversa Quero ter você aqui O resto não interessa Quero ter você aqui Quero ter você aqui Chama que eu tô indo até aí Quero ter você aqui O resto não interessa Quero ter você aqui Quero ter você aqui Vem dançar comigo, vem meu amor, só você e eu Vem dançar comigo Tô legal, pra curtir a noite Vou ficar, até o sol nascer Tá legal, vai ser agora Chega mais, vem me conhecer Já estou te esperando aqui, vem logo me ver Já fui lá fora, nenhum sinal Tá tudo pronto e o DJ já vai começar Mas por favor não toque a nossa canção Tô legal, pra curtir a noite Vou ficar, até o sol nascer Tá legal, vai ser agora Chega mais, vem me conhecer Só estou te esperando aqui, mas não vejo você Te ligo só da caixa postal O tempo tá passando, amor, a saudade é demais Mas você nem se preocupa em ligar Tô legal, pra curtir a noite Vou ficar, até o sol nascer Tá legal, vai ser agora Chega mais, vem me conhecer Meu coração batendo, te mandou a mensagem Vem logo, vem correndo pra mim Fechei os olhos Fechei os olhos e pensei Parecia um sonho De repente em minha frente Você Tô legal, pra curtir a noite Vou ficar, até o sol nascer Tá legal, vai ser agora Chega mais, vem me conhecer Tô legal, pra curtir a noite Vou ficar, até o sol nascer Tá legal, você agora Chega mais, vem me conhecer Vem dançar comigo Vem meu amor, só você e eu Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem meu amor, só você e eu Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem meu amor, só você e eu Vem dançar comigo Vem dançar comigo, vem meu amor, só você e eu Vem dançar comigo Já passando a meia-noite e no meu quarto escuro estão As fantasias com você, oh baby, não quero mais deixar Sozinho o coração, luz lá no alto brilha, uma lua imensa Me apaixonei por você, me apaixonei por você demais Meu mundo agora é só se eu me prendi e não me solta nunca mais Me apaixonei por você, me apaixonei por você demais Meu mundo agora é só se eu me prendi e não me solta E não me larga nunca mais Tudo, tudo nessa vida tem razão pra acontecer Quando eu chorava eu também sorria, sonhando que um dia ia te conhecer E tudo foi assim como no cinema Me apaixonei por você, me apaixonei por você demais Meu mundo agora é só se eu me prendi e não me solta nunca mais Me apaixonei por você, me apaixonei por você demais Me apaixonei por você demais Meu mundo agora é só se eu me prendi e não me solta e não me larga nunca mais As vezes penso que tudo isso é um sonho só As vezes tudo que eu preciso é do seu sol Vem logo pra mim, me apaixonei por você demais Vem logo pra mim, eu quero te amar Me apaixonei por você demais Me apaixonei por você demais Meu mundo agora é só se eu me prendi e não me solta nunca mais Me apaixonei por você demais Me apaixonei por você demais Me apaixonei por você demais Meu mundo agora é só se eu me prendi e não me solta e não me larga nunca mais Meu mundo agora é só se eu me prendi e não me solta 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 e Vê se para de brincar com meu coração Me tendo um jogo brincando na mão Vê se para de brincar com meu coração Me tendo um jogo brincando na mão Mais uma vez você vai embora Me deixa pensando que foi e não volta Seu gosto, seu perfume deixa a esperança Mas quando passa vem a solidão Penso em você e fico com vontade Mas longe de você eu quase morro de saudade Sonhei com você e acordei feliz O meu sonho você é como eu sempre quis Vê se para de brincar com meu coração Tô perdendo junto, tô ficando na mão Vê se para de brincar com meu coração Tô perdendo junto, tô ficando na mão Você vem, vai, é sempre assim Me acende, me chama, nem sempre me ama Às vezes até gosto de ser seu brinquedo Vê se para de medo E dou pra você, sem orgulho e sem medo Pensei em você e fico com vontade Mas longe de você eu quase morro de saudade Sonhei com você e acordei feliz No meu sonho você é como eu sempre quis Vê se para de brincar com meu coração Tô vivendo um jogo, tô ficando na mão Vê se para de brincar com meu coração Vê se para de brincar com meu coração Tô vivendo um jogo, tô ficando na mão Vê se para de brincar com meu coração Tô vivendo um jogo, tô ficando na mão Vê se para de brincar com meu coração Tô perdendo o jornal Tô ficando na mão Vê se para de brincar com meu coração Põe teu corpo inteiro em minhas mãos Deixe o teu desejo invadir Meu corpo tão suado aqui no chão Só quer te tocar, te sentir Quero te entregar meu coração Você tem medo de descobrir O que é real nessa paixão Não tem coragem pra me assumir Eu me pergunto a todo instante O que isso pode ser? O teu olhar não é o bastante O meu coração quer saber Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Agora Põe teu corpo inteiro em minhas mãos Deixa o teu desejo invadir Meu corpo tão suado aqui no chão Só quer te tocar, te sentir Quero te entregar meu coração Você tem medo de descobrir O que é real nessa paixão Não tem coragem pra me assumir Eu me pergunto a todo instante O que isso pode ser Teu olhar não é o bastante O meu coração quer saber Nananananananana é o amor 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 Nananananana 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 é o amor Nanananana é o amor Voou meu coração, hoje de manhã Acordei tão boba, não senti os pés no chão Não acreditei no espelho, eu me peguei sorrindo sem razão Nanananana, nanananana O que posso fazer? Me apaixonei de bem Nanananana, nanananana Não há solução, voou meu coração Vou telefonar pra te encontrar Não estou cabendo em mim Tá sobrando luz nos olhos, eu finalmente encontrei Alguém pra estar do lado, alguém pra me abraçar Alguém pra estar por cima, ou por baixo, tanto mais Alguém pra estar do lado, alguém pra me abraçar Alguém pra estar por cima, ou por baixo, tanto mais Eu quero todo o seu amor divino Eu tô chegando, baby, eu tô chegando na frente Alguém pra estar do lado, alguém pra me abraçar Alguém pra estar por cima, ou por baixo, tanto mais Alguém pra estar do lado, alguém pra me abraçar Alguém pra estar por cima, ou por baixo, tanto mais Eu quero todo o seu amor divino Eu tô chegando, baby, eu tô chegando na frente Nanananana, nanananana O que posso fazer? Me apaixonei de bem Nanananana, nanananana Não há solução Voou meu coração Vou telefonar pra te encontrar Eu não estou cabendo em mim Tá sobrando luz nos olhos, eu finalmente encontrei Alguém pra estar do lado, alguém pra me abraçar Alguém pra estar por cima, ou por baixo, tanto mais Alguém pra estar do lado, alguém pra me abraçar Alguém pra estar por cima, ou por baixo, tanto mais Eu quero todo o seu amor divino Eu tô chegando, baby Eu tô chegando na frente Ah, ah, um, 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 um Baby, baby, baby Ha, ha You have to pause without you Yeah Não me interessa O que eu vou fazer Perdi tempo à beça Não tem nada a ver Já fundi a cuca Não vou lhe aturar Nada mais me importa Tudo vai mudar Desse jeito Tudo está despeito Vou viver direito E você também Vai ser tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vai ser tudo bem Desse jeito Tudo está despeito Vou viver direito E você também Vai ser tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Desse jeito Tudo está despeito Vou viver direito Desse jeito Vou viver direito E você também Vai ser tudo bem Desse jeito Desse jeito Tudo está despeito Vou viver direito E você também Vai ser tudo bem 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 Quando você me toca não sei porquê Esqueço quem eu sou Eu fico imaginando sem você Não posso vir Isso acontece, é sempre assim O seu corpo chega perto Não posso resistir Eu me enlouqueço quando você me beija You drive me crazy, baby Tô viajando nesse sonho delirante E muito longe, baby Será que isso é real Eu me enlouqueço You drive me crazy, baby Quando eu sinto o seu calor Começo a pensar Se for o meu destino, o que fazer Não posso escapar Alguma coisa a gente pode fazer Não precisa disfarçar Você sabe bem o quê? Eu me enlouqueço quando você me beija You drive me crazy, baby Tô viajando nesse sonho delirante E muito longe, baby Será que isso é real Eu me enlouqueço You drive me crazy, baby You drive me crazy Eu me enlouqueço quando você me beija Quando eu sinto o seu calor Começo a pensar Se for o meu destino O que fazer? Não posso escapar Eu me enlouqueço quando você me beija You drive me crazy, baby Tô viajando nesse sonho delirante E muito longe, baby Será que isso é real Eu me enlouqueço You drive me crazy, baby Eu me enlouqueço You drive me crazy Eu me enlouqueço Transcrição e Legendas Pedro Negri